Música Presidente da República, Zeramuzo Orta Teten, Zovem Timor Wambarag, e a habilidade e a área arte. Se festado a toque esta unha, havoem participa a cerimônia com fraternização com o evento de o Internacional Filme Festival Tinarihuru Aronoloresirua, Sabadunê e o Palácio Nobre Lahane. Zeramuzo Orta Teten, Zovem Timor Wambarag, e a criatividade natural e a área arte, hanessan o ensarralo cinema, teatro, dança, música e pintura. Por este, Zovem Timor Wambarag, Havarei, nalabarag, veitolos, vao cinema, vao arte. O da Luruma, haavarei participação un jovem Timor, que é o teatro, que é firme e balo, que é saite ou não. Cira la precisa, nessa treine in barbara. Foi o deit e dei ojã Ruma va cira, elio foi ojã Ruma, siira, beli inventamos a dar um diálogo e a filme. E é o jeito natural, no Timor, o jeito da música, da dança, da dança, da clássica, moça, nessa, bel, balé, e a pintura, cinema, o atleta. Nem, Raul, o que é desbuca apoio. E em 2002, nessa, foi de dar um minurona, a Ruma coordena celebrações de independência, restauração de independência. Daí há dois metas ainda. Governo de Sinafria e a Ruma, Guavu, com a Sinafria, Austrália, Singapura, Tailândia, até o Bato, Hollywood. É uma convida, a Ruma e Navar, para a Rese, sponsor, Bota, Ruma e Navar, para a Ruma. E, a actividade de Barak, em 2002, e o Festival Cinema, ainda. Mas depois, o Festival Cinema, em Marte, que, o momento, a Ruma, temor, a Ruma, a Ruma, e a minha matéria, a minha alemã, a Alemanha é um serviço, é uma disciplina. Diretora do Internacional Filme Festival Div, Lena Lenjen, Ateteng, tem a qualidade do filme, e também a relação com a realidade e a história que acontece no Timor-Leste, e a motivação de uma rota. A história, depois, eu gostaria de fazer filme, mas não é uma história, a história, a história. Eu tenho que falar com a história, mas não é um filme que eu não me engano, mas não é um assunto que eu te moleste agora. Eu tenho que falar com a corrupção, eu tenho que falar com a violência, e filmes de Ida Conaba, filmes de filmes de Oantia Onan, filmes de estudar e carreira. Mas não é o que eu vou abrir, ou não é o que eu vou abrir o filme. Diretor Produção Grupo Gembel Pante Kelapa, Adi Pereira Haxolok Teves, também primeira vez, se inscreva no grupo Saimanan Nain, já houve o festival. Além do Grupo Associação, o livro de Vicência Matan Timor-Leste Mós, é um prêmio apreciação UCDIF também filme que se reproduz por motivação de M.A.S.E.L.O.K. É a primeira vez que eu vou abrir, o GEMBEL Pante Kelapa é um trabalho de jovens de Barra Cruz, que é um talento de arte, e que eu vou interpretar filmes que eu vou abrir o filme, e que eu vou filmar o título Stand Down. A segunda vez, a ponte da Dra. O filme nos faz o Nigé Bantan Timor-Leste Mós, como a cidade de Roma, as pessoas de Cardania não portaram o caminho Sweden, e aidée de Confédio transatação de Firima Mós, e foi, a palavra que . Eu estou feliz com a TV, e a gente sente que promovemos a M.O. Dificência de filmagem. Eu não espero que eu tenha sido em primeiro lugar em Narsa, eu tenho que ter feito em uma sociedade de huta, mas na realidade eu tenho que ter feito em primeiro lugar. Filminha é o título de história de M.O. Dificência de M.O. Dificência de M.O. Dificência. Dilo Internacional Filme Festival realizada na Rooak o Teema World Motivation e apoio à União Europeia. A gente ouviu o Film they live, mas na Rooak o давно. Isso.